A vida daqui a 20 anos. Imagino com emprego, estar casada e ter filhos. A dar aulas de uma forma mais precária do que agora. Continuo realizado profissionalmente. Eu me sinto agora. O viver no fundo de espalho é trabalhar num bar, meu, com os meus 10 filhos e o meu esposo ao lado. Imagino-me aqui nesta cidade, na cidade de Braga, e possivelmente no Alentejo, em Alça Linha, sempre com o mesmo emprego, 10 anos. Imagino uma cidade do mundo, com atividades e negócios e coisas a fazer em vários pontos do planeta, mas sempre com uma raiz na minha terra natal e fazer evoluir esta cidade e ajudar que ela cresça. Mas eu gostava de ir para Lisboa. Acho que é mais à frente. Baixa lá com um terraninho para ter uns tomates e umas couves. Mas espero daqui a 20 anos ser feliz, realizar-me profissionalmente na minha carreira como arquiteto. Acredito estar ou ter serenado na minha procura. Se calhar até gostava de estar como estou, porque estou bem, estou confortável. O sonho que eu espero ver realizado é que esse terreninho para a minha horta tenha um tamanho suficiente e eu tenha a capacidade para viver apenas desse terreno que eu consigo. Sonho de ter um sonho, não é? Antes de mais, um misto do ano. O meu maior sonho é, se possível, manter a minha felicidade. Eu adorava ser dentista, tirar o curso de medicina dentária e quem sabe ter sucesso, renome internacional até. Uma das que eu mais gostava, eu gostava de ir à República Dominicana. Contribuir de alguma forma para a causa pública, eu neste momento exerço funções políticas e todos os dias trabalho em prol da minha cidade. Não tenho assim grandes sonhos, porque a vida não está passando, não é? Todo ano há-me na praia, entre amigos e família e viver de rendimentos, porque não? E criar abrigos para os animais. Tenho um bocado de obsessão com isso, tenho. Gostava de ao longo destes 20 anos conseguir continuar, digamos, a gerar o futuro, a gerar oportunidades. Não só para mim, mas para todos. Já, obviamente, já plantei uma árvore, já escrevi um livro, acho que gostei muito de ter um filho. Fazer algumas composições ou, pelo menos, desenvolvê-las e produzir e conseguir fazer um trabalho homogêneo e mais ou menos acabado. Agora, se me perguntarem se quer ter um carro melhor, um apartamento melhor, não há paciência, não. Um dos meus principais meses em relação ao futuro. Apatia política da população em geral. As pessoas, talvez. Assusta-me a pressa e assusta-me não sermos lentos na nossa criação, no nosso cuidado com os outros, na nossa diversão do mundo. As incertezas para o futuro para os meus filhos e para os meus netos, mas o que eu gostava era que eles fossem felizes e que tivessem uma oportunidade, sobretudo no seu país. Tenho medo do desemprego. Esta questão financeira é muito importante. Acho que o modelo financeiro que temos está esgotado e as coisas vão ter que mudar. E pode ser duro, a mudança pode vir de forma brusca. E há quase uma batalha entre o bem e o mal. A sério, parece-me, e uma pessoa não sabe para que lado isto vai cair. Imagino que Portugal daqui a 20 anos, 20, 30 anos, esteja pior do que está atualmente. Isto vai ser ultrapassado e dentro de poucos anos vamos estar melhor, certamente, sim. Porque é um país que não quer saber dos jovens, os jovens, futuramente os homens da manhã também não têm que saber deste país. Há que fugir. Bom, eu gostava que o meu país fosse o país mais justo e mais solidário. É um Portugal difícil também, em termos de competitividade mundial. Nós estamos inseridos num mundo e esse mundo é muito competitivo. Daqui a duas décadas, imagino Portugal e Ibérico. Portugal e Espanha juntos. E acredito que Portugal se vai encontrar com outros continentes. Eu acredito que os jovens de hoje vão conseguir fazer um Portugal melhor. Igual. Ou pior. Portugal daqui a 20 anos estará como sempre esteve, como dizia o Eça de Queiroz em vários dos seus parágrafos. Portanto, daqui a 20 anos teremos ou PS ou PSD e aquele banco da avenida a queixar-se da vida. Eu acho que o mundo tornar-se-á mais... Nós daqui a 20 anos teremos resolvido muitas das coisas que nos atemorizam, sobretudo na saúde. E quando nós agora temos falta de resposta para algumas doenças, por exemplo, o cancro. Que estará pior o mundo do que está hoje. Que a identidade geográfica e as fronteiras físicas vão, obviamente, desaparecer. Alguém estás para aquele melhor? Não. A velocidade da internet vai ser muito melhor, vai ser espetacular. Vai haver muito mais canais para nós vermos. A publicidade vai ser espetacular. Se calhar vamos ter memórias por USB. Mas fora essa parte tecnológica, não sei se vai haver muitas coisas muito melhores que agora. E ultrapassados esses medos, essas formas de estar diferentes, acho que vamos saber viver em sociedade melhor e com mais... o sentido de mais utilidade em relação às outras pessoas, não é? Só me resta olhar para o futuro e pensar que vai ser o melhor futuro do mundo. Só me resta olhar para o futuro e pensar que vai ser o melhor futuro do mundo.